Aquária e Agroindústria, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a sua presença foi computada. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registro de candidatura. Registramos a candidatura do deputado Coronel Henrique para presidente desta comissão e do deputado Inácio Franco para vice-presidente. A presidência subterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. No mínimo, três votos. Os deputados deverão selecionar o candidato e a opção branco, se assim o desejar, e confirmar o voto e posicionar o digital o leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Então, o que eu deixo? Ah, aqui ele declarado. Deu aí? Não, ele vai declarar. Deu. Você está demorando para a gente falar tudo. Encerra-se a votação. O deputado coronel Henrique recebeu quatro votos. Proclama eleito para presidente o deputado coronel Henrique. A presidência subterá a candidatura à votação pelo processo nominal para o cargo de vice-presidente, de conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou haver, em parte, o candidato mais idoso. O deputado deverá selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejar. Confirmar o voto e posicionar a digital do leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação. Obrigado. 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 Eu coloquei a mão no corpo. Encerra-se a votação. O candidato Inácio Franco recebeu quatro votos. Proclama eleito deputado Inácio Franco para vice-presidente da comissão. Declaro empoçado como presidente o deputado Corandão Henrique, em quem passo a direção dos trabalhos. Muito obrigado. Na oportunidade, agradeço os votos recebidos e declaro empoçado como vice-presidente o deputado Inácio Franco. Indago aos membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias às terças-feiras, às 14h30. Muito bom. De acordo. De acordo. De acordo. Fixado, portanto, o horário das reuniões ordinárias para as terças-feiras, às 14h30. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura de ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Muito bem, Rami. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto